Olá, tudo bem? Temos um convite especial para você da agricultura familiar que pertence aos povos e comunidades tradicionais de Mato Grosso. O programa REN MT tem uma oportunidade de apoio para você, que faz parte de um grupo ou organização que trabalha diretamente com produtos dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. E queremos que você faça parte disso. É de seu interesse? Veja só como é fácil participar. Entre os dias 18 de março e 17 de abril, você poderá se candidatar a uma chamada de manifestação de interesse, através do preenchimento de um formulário eletrônico bem simples disponível no site www.fumbio.org.br. Não se esqueça de ler os detalhes no edital disponível na página, ok? São apenas algumas perguntas sobre a sua atividade produtiva. Elas vão ajudar o comitê técnico a fazer uma análise da sua manifestação no cenário da cadeia de valor. A sua participação é muito importante. Afinal, nosso objetivo é fortalecer as cadeias produtivas e proteger a floresta em pé. No subprograma, estão contemplados quatro eixos. Extrativismo e produtos florestais não madeireiros. Sementes florestais. Fruticultura. Cultivos perenes e apicultura. E pecuária leiteira. Se a sua manifestação for uma das selecionadas, ela receberá apoio técnico para a construção de um plano de gestão de cadeia de valor. E os melhores planos receberão recursos para a sua implementação. De forma resumida, esse plano de gestão ajuda a estruturar a cadeia de valor, valorizando os produtos e facilitando o acesso aos mercados. Durante três meses, o plano será desenvolvido com o apoio dos consultores, que vão pensar juntamente com o grupo o melhor desenho para a sua iniciativa. Isso quer dizer que as cadeias produtivas prioritárias, como o açaí, cumbaru, pequi, borracha, castanha, babassu e sementes florestais, vão ser melhor estruturadas e fortalecidas cada vez mais. Os planos de gestão aprovados poderão receber recursos diretamente do REM-MT ou através da Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso, a CEAF. Ficou alguma dúvida? Não deixe de nos consultar! Afinal, estamos aqui para te ajudar a entender melhor cada etapa do processo. Envie um e-mail para chamada.rem.com.br Saiba que o edital foi atualizado visando tornar o processo mais fácil e acessível para que você também faça parte e continue a manter a floresta em pé. Ah, e atente-se ao prazo! As inscrições ficarão abertas por apenas 30 dias. Participe! E atente-se ao prazo! Obrigado.